Olá galera do canal Super Cupom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Cupom, meu nome é Darylto e hoje eu trago para você o cupom de desconto para aquele super ar-condicionado são cupons de desconto da Central Ar para você adquirir ar-condicionado com um super desconto eu volto em um minuto depois da vinheta então pessoal olha eu tô aqui no site da Central Ar que você tem esses essas ofertas aqui esses Sprits mais vendidos como é que você vai fazer para ganhar o desconto você vai entrar aqui ó você vai escolher um desses Sprits aqui né e você vai clicar em comprar você vai clicar em confirmar e aqui ó tem um espaço para você colocar o cupom tá vendo aqui ó adicionar cupom aí você vai colocar o código do cupom tá o código eu vou deixar na descrição deste vídeo o código e o link tem que usar os dois o link que eu vou deixar e o código ok aí você vai comprar com desconto de até quarenta por cento então vou voltar aqui vou voltar aqui na página anterior esse é o nosso cupom de desconto de hoje da Central Ar para Splits monofásicos né aqui um off e aqui ó na barrinha tem vários, tem outros modelos tá vendo? você vai escolher o que se adequa ao seu quarto ou ao seu ambiente tem várias potências, esse de 9 mil são marcas top quem não conhece Central era o maior site de venda de ar-condicionado tem da Gris, a Garato aqui são os mais vendidos nessa categoria ok galera, então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar trazendo mais cupons e desconto para vocês um forte abraço e até o próximo vídeo